Oi, Lissamen! A primeira etapa que tem é quando a pessoa tem o Ou seja, esse já está dizendo que é uma permanência provisória. A partir do momento que você se casa com um nativo daqui ou com um cidadão norueguês, você já vai ter essa identidade provisória. Para vocês terem mais informações de uma forma concreta e atualizada, o ideal seria entrar no site da UDI.no e lá você vai ver em que situação você está. Porque às vezes a mulher tem filho do cidadão norueguês, então a regra pode ser outra. Lá na UDI você vai escrever que você é do Brasil, porque cada nacionalidade também pode ter alguma alteração nas regras. E também você vai colocar a língua, o idioma que você quer ler as regras. Primeiro você tem que estar legalmente casada com essa pessoa, tem que ter no mínimo 24 anos de idade, não pode ter menos de 24 anos. E o parceiro, essa pessoa que está trazendo você para cá, ela tem que comprovar uma renda de no mínimo 272 mil coroas no ano. Essa pessoa tem que comprovar que durante 12 meses ou durante um ano, essa pessoa teve 272 mil coroas. E também tem que provar que não viveu do NAVE durante esse período. Não pode ser dinheiro do NAVE. O NAVE, para quem não sabe o que é NAVE, eu já falei aqui em outros vídeos, é um sistema do Estado que ajuda as pessoas que estão passando por um momento difícil, ou estão desempregados, é um sistema que ajuda. Então assim, a pessoa não pode ter tido essa ajuda do NAVE. Tem que ter dinheiro próprio, 272 mil coroas de trabalho. De modo cometer, a tudo é UIFT. Quer dizer, quando a gente casa, no caso, eu tenho que mostrar, comprovar que não era casada no Brasil. Ou que eu sou divorciada, né? No caso, tem que provar que eu sou divorciada ou que não sou casada. Que é o atestado de celibato. Não sei se é assim que se chama no Brasil. E esse atestado, ele tem que ter, no mínimo, três meses. É por isso que muita gente casa rápido. Porque tem que cumprir esses três meses. Porque se eu pego o atestado de solteiro no Brasil, esse atestado só dura três meses. Enfim gente, para casar vai ter que ter isso. Vai ter que mostrar também o atestado de nascimento. Primeiro é o midlety. Depois, você dá entrada no permanente. Para dar entrada no permanente, você tem que estar morando aqui há três anos. Provar que está casada com o norueguês. Ou com a pessoa que tem a permanência aqui, né? No caso. Você também tem que... Essa é uma coisa diferente que eu vi de outros países. Aqui, no caso, a mulher ou o homem que casar com o norueguês. Ela tem que provar que ela consegue se manter só. Ou seja, você tem que provar que teve uma renda de 252 mil coroas nos últimos doze meses. Ou está estudando em tempo full tier. Doze meses de estudo direto. Full tier. Full tier que eu falo é assim. No mínimo, seis horas por dia, oito horas. Uma escola, tipo um ensino médio ou uma faculdade. Então, para adquirir a cidadania norueguesa, esse é o primeiro passo. Primeiro, você tem que ter a permanência. Para ter a permanência é o quê? Depois de três anos morando aqui, você pode dar entrada na permanência. Que é o quê? Provando que tem a prova de norueguês. Que você cumpriu as horas do curso de norueguês. Também tem que passar por uma prova. É uma prova de Sanfunsfag. A prova de Sanfunsfag. Essa prova de Sanfunsfag tem perguntas gerais sobre a Noruega. E provar que pode se manter sozinha. Esse INTECT, essa renda que eu falei que é 252 mil coroas. É uma... Tem que ser da pessoa. Tem que ser da mulher. Não pode ser do marido. Tem que ser a renda. No caso, né? Eu estou falando para brasileiras. Que a maioria que me pergunta aqui é mulher. No caso, a mulher ou o homem tem que provar que teve essa renda dele. No caso, eu tenho que provar que eu recebi, que eu tive uma renda de no mínimo 252 mil coroas nos últimos 12 meses corrido. Ou provar que está estudando. Se a pessoa não estiver trabalhando, está estudando. Porque aqui eles levam muito a sério essa parte da educação. Eles falam assim, que ou você é trabalhador ou é estudante. Claro que tem gente que estuda e trabalha também. Mas se for uma faculdade, que é full T, né? Então, a pessoa é o quê? É estudante. O status da pessoa é ser estudante. Bom, gente. No meu caso, eu não tive essa prova de norueguês. E eu tive, na época... É até importante falar isso. Na época, eu tive uma carta, né? Uma funcionária da prefeitura, de lá onde eu morava, de Venezuela. Escreveu que eu não preciso... Eu não preciso... Eu não preciso comprovar as horas de curso de norueguês. Eu não precisei. Porque eu já... Quando eu dei entrada nessa permanência, eu já tinha o Vidregon. Eu já tinha feito o Vidregon na Noruega. E eu já tinha tido o FAG breve. Então, isso já automaticamente já prova que eu posso falar norueguês. Mas eu acho que hoje em dia está sendo obrigatório mesmo para todo mundo ter as horas certas de norueguês. E tudo isso você pode ver, como eu falei, no site da UDI.no. A melhor coisa é você ir no site da UDI para ter certeza se algumas regras, alguma coisa que eu estou falando aqui não foi mudada. Depois da permanência, então você vai poder ter... Você vai poder dar entrada para tirar a cidadania. Depois da cidadania, você também tem... Você também pode tirar o passaporte. Quem quer, né? Porque não é obrigado. Tem gente que tira a... É cidadão norueguês e escolheu não ter o passaporte. E tem gente que quer tirar o passaporte. Então, repetindo. Midlety, upholstelatrice. Permanent, upholstelatrice. Statsburger. Quando se tem o... Quando se é Statsburger, você pode também dar entrada de ter um passaporte. Se você faz questão de ter, você pode ter o passaporte norueguês depois que você é Statsburger. Agora, a possibilidade de trazer filhos adultos para Noruega só porque você é Statsburger não existe. Existe a possibilidade de você ajudar o seu filho a vir como estudante, por exemplo. Gente, eu vou falar também uma exceção. O caso de um menor de idade estar morando aqui e poder trazer a mãe ou o pai para morar aqui. Mas porque a criança é menor e é Statsburger. Um exemplo foi uma... Ela já apareceu aqui. Uma amiga minha da Filipinas. Ela mora aqui através da filha dela. Porque o pai da menina é norueguês. A menina nasceu na Filipinas. Nasceu e se criou na Filipinas. E veio para cá aos 16 anos acompanhada da mãe. Porque a mãe arrumou o namorado aqui na Noruega. E através da menina é que ela vai dar entrada para tirar a permanência para morar na Noruega. Porque a menina é menor de idade e é filha de norueguês. Então assim, acontece também algumas pequenas exceções. Mas, como eu já falei antes no começo do vídeo. Para vocês terem mais certeza, gente. Porque as regras estão sempre mudando. Podem estar mudando. E, infelizmente, parece que está sempre piorando. Apertando mais a situação. Porque antigamente, por exemplo. Não precisava de... Uma brasileira casada com norueguês. Não precisava comprovar a renda própria. Era só a renda do esposo. Hoje em dia, ela tem que ter a renda própria. Tem que provar a renda própria. Além da prova de São Fusfag. As horas de norueguês. Né? Então... Então assim... Para ter certeza, o ideal é você entrar no site da UDI. UDI.no E escolher lá a língua. Eu acho que tem em português lá. Coloque lá em português. E ler sobre as regras. Então é isso, gente. E se você quiser tirar o passaporte. Esse é o passo. E para conseguir essas coisas tem essas regrinhas. Ah! Também eu esqueci de falar que quando você dá a entrada na permanência. Você tem que provar que passou um tempo morando direto na Noruega. Que você não saiu. Você lembra que eu falei que tem que estar morando aqui uns 3 anos? Mas não pode ter passado muito tempo. Por exemplo, 6 meses no Brasil e veio para cá. Não. Tem que estar morando aqui. Tem que provar. Eles vão pedir a cópia das viagens do passaporte. Todas as viagens que você fez. Você tem que escrever tudo. Tem todo um processo para você completar. A fichinha. As perguntas. Os questionários. Como eu falei. Comprovante de renda. Comprovante de estudos. Comprovante de que você não viajou. Não saiu. Não morou muito tempo fora da Noruega. Durante esse período. Tem tudo isso. Sobre quem tem filho menor de 1 ano. Não vou entrar muito nessa questão. Mas eu ouvi dizer que o processo é mais fácil. Talvez. Não tenho certeza. Beleza. Essa lei que eu falei. Essas informações. É mais baseada no que valeu para mim. Uma estrangeira casada com norueguês. Então pessoal. Existe uma exceção. E essa exceção que eu falei aqui. Sobre não poder trazer familiares para a Noruega. É a seguinte. Se no caso eu tiver um irmão ou uma irmã menor de idade. Filho do mesmo pai da mesma mãe que eu. Eu posso trazer essa criança para a Noruega. Um irmão ou uma irmã minha menor de idade. Eu posso trazer. E aí eu vou ter que provar que eu vou poder sustentar essa pessoa. Os primeiros meses ou os primeiros anos da vida dela aqui na Noruega. E também se eu tiver uma mãe ou um pai. Totalmente sozinho no Brasil. Que tenham mais de 60 anos. No caso. Se minha mãe for solteira. Ou divorciada. Ou viúva. E se minha mãe não tiver ninguém no Brasil. Ninguém. Ninguém mesmo por ela. E se ela tiver mais de 60 anos. Eu posso. Dar entrada. Para talvez poder trazer ela para cá. Neste caso. Eu vou ter que ter o Statsberg. E provar que vou poder sustentar ela. Durante os primeiros meses. Ou os primeiros anos. Que ela estiver morando aqui na Noruega. Deu para entender gente? Se não deu para entender bem. Façam umas perguntinhas aqui nos comentários. Ou vocês podem entrar no site da UDI. E escolher a língua que você quer ler. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Há de brá.